Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que é a minha amiga Kelly, que tem canal aqui no YouTube e me tagueou lá no vídeo dela. Essa tag quem criou foi a Jaque Bandeira. A Jaque é uma amigona nossa lá do WhatsApp, né Jaque? E ela gosta muito de fazer tags pra gente tá respondendo. Aí é uma brincadeira, cada uma menina tagueia a outra, assim, aí a Kelly me tagueou e eu vou responder pra vocês as perguntinhas da tag, tá? O nome da tag é Curiosidade de Festa por Jaque Bandeira. A pergunta número 1 é, planejar a festa um ano antes rola pra você? Rola com certeza, sempre rola. Desde quando o Miguel nasceu, a de um aninho foi planejada até com mais de um ano de antecedência, porque antes de eu ganhar o Miguel eu já tava planejando a festinha de um ano dele. Como tudo que eu faço, eu e meu esposo, a gente faz tudo planejado pra acabar dando certo do jeito que a gente quer, né? Dentro das nossas condições, a gente sempre planeja tudo. Então, a festa do Miguel sempre é planejada com um ano. A festa acaba em outubro, em novembro eu já tô planejando tudo, começo a comprar o que eu posso, vou comprando pra chegar no dia da festa, não tá devendo nada, não ficar com dívida depois da festa. Sempre planejar a festa com um ano antes, tá? Número 2, compra tudo pronto ou coloca a mão na massa? Depende. Eu gosto muito de colocar a mão na massa, vocês acompanham aqui no canal, eu gosto muito. Mas quando eu não sei, eu vejo que não vai dar, eu compro, não tem problema, eu compro pronto. Mas eu gosto mais de fazer, de comprar pra fazer as coisas. Eu gosto desse corre-corre, de tá fazendo, colocando amor, fazer do meu jeitinho. Mas quando não dá, eu compro pronto também. Depende, isso aí depende da situação. Quanto tempo antes realmente começa a fazer as coisas da festa? Bom, eu começo a planejar mesmo em novembro, aí em janeiro eu começo a comprar as coisas, que eu espero passar esse novembro, dezembro aí, que a gente gasta no final de ano, né? Aí em janeiro eu começo a comprar as coisas, vou guardando aos poucos. Mas fazer, fazer mesmo assim, começar a personalizar, eu começo em junho, porque eu acho que dá um prazo bom. E não vou ficar montuando aquele monte de caixa pela casa por muito tempo. Aí eu vou ter quatro meses pra estar personalizando as coisas, então eu começo aí em junho. Quanto tempo antes realmente começo a fazer as coisas da festa? Em junho. Número quatro. Quando penso na decoração da festa, qual a primeira coisa que idealiza? Mesa, painel ou bolo? Eu idealizo painel em conjunto com a mesa ali. O bolo eu deixo pra depois. Porque o que vem na minha mente, assim, é o painel. Primeira coisa que vem é o painel, como que eu vou colocar o jogo de mesa, como que eu vou querer. É a primeira coisa que eu idealizo. Número cinco. Você costuma fazer lembrancinhas pra sobrar ou faz uma quantia já certa? Eu não tenho muita mania de fazer muito, assim, pra sobrar, não. Às vezes eu faço duas, no máximo duas. Teve um aniversário de três anos do Miguel, eu comprei as mochilinhas, eu comprei a conta. Só nesse esse que foi aquela bolsinha, eu comprei a mais. Se viesse criança a mais, eu ia dar aquilo. Mas as mochilinhas mesmo, de costas, assim, eu comprei a conta das crianças convidadas à minha festa. Que era pros menorzinhos. Mas eu sempre faço umas duas ou três a mais. Mas nunca aconteceu de ninguém levar ninguém de fora na minha festa, não. Sempre foram os convidados que foram convidados mesmo. Nunca. Graças a Deus, nunca aconteceu de ninguém levar, chegar com criança a mais. Ou com convidados que eu não chamei na festa, não. Número seis. Todos personalizados, faz teste? Bom, gente, eu pego personalizado na internet, inspiração, e faço se eu gostar. Se eu gostar, não. Eu acabo gostando, porque quando eu pego é porque eu já gostei. Então, todos que eu faço, eu não faço teste, não. Eu faço uma vez. Assim, eu costumo colocar lá no grupo no WhatsApp. Pergunto assim, menina, com essa fita ou sem a fita e tal, assim. Aí elas me dão a opinião delas, aí eu acabo deixando com a fita ou sem a fita. Igual aconteceu muito no Patrulha Canina, que eu tava num grupo. Nos outros aniversários anteriores, eu não estava num grupo, então não tinha como eu saber. Mas eu fazia direto. Porque quando eu pegava, é porque eu já gostava. Então, eu acabava deixando do jeito que eu fazia o primeiro e, assim, eu ia fazendo os outros, tá? Número 7. Já teve personalizado depois de pronto? Não quis usar? Não. Não assim que eu não quis usar. Eu achei bem feio, um ano passado, a caixa pirâmide com a roda gigante, que foi o Miguel que pediu. Eu achei que ficou bem mal feito, assim. Mas não ficou bem bonito, né? Não ficou bonito, na verdade. Porque não combinou muito as cores lá. Mas o Miguel gostou, então eu acabei usando. Foi o que eu fiz, assim, que eu não gostei muito. Mas eu fiz pra agradar ele, que ele queria, né? Mas, assim, que eu não quis usar, não. Acabei usando, assim, mesmo. Conseguiria escolher um personalizado que já fez ou comprou, que mais gostou até hoje? Se sim, poderia mostrar? O que eu mais gostei, gente, de fazer até hoje, um personalizado, foi do ursinho marinheiro, que foi aqueles ursinhos de biscuit. Eu vou deixar a foto aqui, porque eu só tenho uma caixinha, mas eu não achei onde ela tá agora. Só fiquei com uma caixinha pra mim. Mas eu achei muito lindinho aqueles biscuit. Foi eu que fiz, que eu fiquei pesquisando no YouTube, juntando com um vídeo, outro, pra ver qual que sairia melhor. Então, foi esses personalizados aí. Mas, assim, eu só tenho uma caixinha, eu não achei pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar a foto aqui passando pra vocês. Foi o que eu mais gostei até hoje, assim, que eu... Porque foi eu que fiz os biscuit, eu achei bem bonitinho, ficou muito meiguinho, sabe? Ele não tem nada de luxo, não tem nada. É só o biscuit com a caixinha, nem tag tinha, mas eu achei bem fofo, bem meiguinho. Número 9 agora, gente. Já teve algum personalizado que fez ou comprou que, na sua opinião, poderia ter ficado melhor, mas mesmo assim usou? Tem. Tem o personalizado da Fazentinha, que foi os bichinhos de biscuit que ficaram bem feinhos, foi eu que fiz. Mas teve uns, os da Vaquinhas, que ficaram bem bonitinhos, mas... E o das Ovelhinhas também, mas teve uns da... O Cavalinho, da Vaquinha e da Ovelhinha, ficou bem bonitinho. Agora os do Porquinho ficou uma negação. Vou deixar a foto aqui pra vocês também. Ficou bem feinho. E também só bastei uma fita xadrez, que, assim, depois, eu olhando, não era pra eu ter usado. Eu não queria usar, na verdade, mas como eu já tinha feito, acabei usando. Tá? Aí foi esse personalizado. A número 10. Conseguiria definir em poucas palavras o sentimento depois que viu a festa pronta? Ai, gente, o sentimento quando... Toda festa que eu faço pro Miguel, eu me sinto realizada no final, que eu fico muito orgulhosa. Que eu faço com tanto amor, com o jeitinho que eu queria, que eu venho planejando, idealizando aquilo. E, assim, ele fica muito empolgado, que ele veio eu fazendo, colocando carinho em tudo. E eu mostro ele, pergunto se tá bonita, ele dá a opinião dele. Então, quando eu vejo a festa que eu chego, eu vejo tudo pronto. Quando eu organizo, né, eu arrumo. E quando eu vejo o final, assim, que eu chego na festa, eu vejo... Aí é um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, por Deus proporcionar. Eu proporcionar... Por Deus proporcionar a oportunidade de eu e minha esposa estar proporcionando essa alegria pro meu filho. Que eu sei que... Ele é criança, ele adora, ele adora os aniversários. Ele fica planejando, ele sabe que eu faço com muito carinho. Eu faço com muito amor, porque eu gosto muito de fazer. E, assim, eu sei que no futuro ele vai ver esses vídeos, ele vai falar... Nossa, minha mãe fez tudo com tanto carinho pra mim. Eu acho que ele vai sentir muito orgulho disso, eu acho. Eu faço com muito carinho. Eu amo mexer com festa, né. Pra ele, então... É mais maravilhoso ainda que eu veja a alegria nos olhinhos dele. E eu fico tão realizada, tão feliz quando eu chego na festa. Tá bonito, as pessoas falam que tá bonito. Que o meu filho... A principal é a alegria do meu filho, que vê tudo prontinho lá. E que sabe que foi feito pra ele aquilo lá. A gente que prepara a festa, a gente... Vocês sabem, a gente não faz pra se mostrar pros outros. A gente faz pro filho da gente, pra comemorar um aninho de vida do filho. Mais um ano de vida do filho da gente. A gente faz pra realizar pra gente mesmo e realizar o filho da gente. Então, quando eu vejo tudo pronto, é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão por tudo. Por Deus tá dando mais um ano de vida ao meu filho. É... E o número 11, se quiser indicar a amiga, fica à vontade. Eu vou indicar três amigas lindas, que tem três meninos também lindos. Que é a Valéria Oliveira, do canal Valéria Oliveira. Com preparativos do Mickey Construtor. Eu vou taguear também a Lua, do canal Lua Cos. Que tá com preparativos da Fazendinha. É lindo também. Vou taguear também a minha amiga Raiz Araújo. Que ela terminou preparativos da Fazendinha, tá? Do Davi Lucas. Meninas, eu quero muito ver a resposta de vocês, tá? E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa tag pela Jaque. Obrigada, Kelly. Amiga, um beijão pra você. Por ter me tagueado, lembrado de mim. E Jaque, obrigada por fazer essas perguntinhas bem legais. Pra gente ficar sabendo, assim, uma da outra. Que pensa sobre festa. E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixe seu like. Não se esquece de deixar o like. Clique aqui abaixo pra se inscrever no canal, se não for inscrito. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!